Olá, como vai? O novo mapa da dengue revela que 157 municípios brasileiros estão em situação de risco. Para combater a doença, o governo federal vai dobrar o volume de recursos que vão ser repassados aos estados e às prefeituras. No NBR Entrevista, vamos conversar com Giovannini Coelho, coordenador do Programa Nacional de Controle da Dengue do Ministério da Saúde. Obrigada por ter vindo, doutor. É um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Doutor, o Brasil tem mais de 5 mil municípios. Se a gente considerar 157, é um número grande nesse universo? Na verdade, esse levantamento foi feito numa amostra representativa de mais de 1.600 municípios. E esse levantamento, ele exatamente verifica o grau de infestação do mosquito transmissor da dengue Nessas cidades. Significa que essas cidades consideradas com alto risco da doença, elas têm mais de 3 casas em 100 com a presença do mosquito. Ou seja, existe um risco, pelo fato de ter a presença do mosquito, caso uma pessoa que tenha dengue, ao ser infectada por um mosquito, você tem o risco de ter a transmissão da doença. Então, é fundamental que as medidas de prevenção, visando reduzir esses índices da presença do mosquito. Como, por exemplo, tampar a caixa d'água, colocar areia no prato e no vaso de planta, para que esses mosquitos não se proliferem mais. Porque só tem a doença quando você tem uma pessoa doente com a presença do mosquito. Então, é fundamental para evitar que esse mosquito transmita a doença para outras pessoas nessa cidade, ou mesmo uma pessoa que esteja doente vá para uma cidade que ainda não tem transmissão da doença, mas que já tem a presença do mosquito, estabelecer um ciclo de transmissão naquela cidade. Doutor, deixa eu só voltar um pouquinho na pesquisa que foi feita. Porque é o seguinte, através desses números levantados, dá para a gente determinar, por exemplo, tal região é uma região que a gente tem que ficar mais alerta ou não? É muito distribuído isso? Bom, esses municípios, essa amostra de municípios, foi feita em todas as regiões do Brasil. O Brasil, como todo o país tropical, possui as condições climáticas e ambientais para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Dengue é um problema de mais de 100 países no mundo. O alerta que nós sempre fazemos é, mesmo aqueles municípios que, nesse levantamento, tiveram uma situação satisfatória, os cuidados de prevenção precisam ser mantidos. Uma vez que, com a presença das chuvas e um eventual relaxamento da população, aquela situação de um município com baixos índices da presença do mosquito pode se transformar rapidamente numa situação de risco de transmissão da doença. Então, essas medidas precisam ser feitas em caráter permanente, tendo em vista as condições ambientais e climáticas que a maioria dos municípios brasileiros está exposta. Doutor, para a gente entender, por exemplo, existem regiões que estão ali identificadas como regiões que chamam a atenção, que estão em alerta. Se eu estou passeando, estou viajando, eu vou e paro nessa cidade. O senhor tem algum exemplo, por exemplo, alguma capital para me lembrar que esteja... Tenho. Você, por exemplo, se você chegar num município como o governador Valadares, que no levantamento está com uma situação de alto risco de dengue, e se por acaso já tiver transmissão da doença, e você vai visitar um parente seu, e é picado pelo mosquito, quando você voltar para a sua cidade, vamos supor que você mora no interior de Santa Catarina, que é um local que não tem transmissão da doença. Mas se naquele local tem a presença do mosquito, a presença do mosquito Aedes aegypti, o transmissor, você vai ser um portador do vírus, e esse mosquito lá de Santa Catarina, ao lhe picar, pode picar outras pessoas e assim estabelecer uma transmissão, inclusive numa área onde antes você não tinha registro da doença. Então, o que o senhor está me dizendo, por exemplo, eu moro aqui em Brasília, mas se eu for a um lugar que... Vamos supor que a governador Valadares, é isso o nome da cidade? Que é uma situação, então, você de governador Valadares, tome cuidado, preste atenção, é muito sério, dá para ajudar, cada um, cada brasileiro deve fazer isso, gente. Cuida da sua casa, o vizinho cuida da dele, é a melhor maneira da gente prevenir a dengue, e é muito sério isso. Agora, vamos supor que eu vou passear lá, e de repente eu sou picada por esse mosquito, eu não tenho a doença, eu peguei, eu pego a doença neste momento, posso pegar a doença neste momento. Isso, se o mosquito estiver infectado, a senhora pode pegar, contrair a doença, você não fica doente imediatamente, é importante deixar claro... Demora para aparecer o sintoma? Tem um período de incubação que é em média de sete dias, então você pode ir nesse período de incubação para a sua cidade, e em sete dias, em média, você pode começar a apresentar os sintomas, que é febre, dor de cabeça, e quando você estiver nesse período febril, e se tiver, se sua casa e sua cidade, seus vizinhos não tiverem tomado as medidas de precaução, por exemplo, de colocar areia no prato de vaso de planta, se a cidade tiver lixo na rua, se a caixa d'água não tiver sido tampada, e tiver a presença do mosquito Aedes aegypti, esse mosquito lá da sua cidade, que até aquele momento não tinha sido infectado, ele, ao lhe picar, pode se infectar, e, a partir daí, infectar outras pessoas, estabelecendo um ciclo de transmissão importante. É assim que a doença se dispersa pelo país, é o movimento de pessoas, e nós sabemos que existe um fluxo muito grande de pessoas, as pessoas hoje viajam, cruzam o mundo em menos de 24 horas, no Brasil, nós temos um fluxo importante de pessoas viajando de avião, de ônibus, etc. Então, nós não podemos evitar que as pessoas transitem. O que nós podemos fazer, e a medida mais importante, até porque nós não temos uma vacina contra a dengue para proteger as pessoas, o que nós temos que fazer é exatamente adotar essas medidas de prevenção para reduzir a presença do mosquito Aedes aegypti no ambiente. E as medidas são essas medidas que são anunciadas praticamente o ano inteiro, como tampar a caixa d'água, colocar areia no prato de vaso de planta, ter uma coleta de lixo na cidade, não deixar lixo acumulado, não colocar lixo no terreno baldio. Então, todas essas medidas são fundamentais para manter um ambiente saudável, sem a presença do mosquito Aedes aegypti. Doutor Giovanini, a dengue, ela pode até levar à morte. Eu gostaria que o senhor explicasse para as pessoas que estão em casa exatamente quais os sintomas, quando é que as pessoas realmente têm que procurar um médico, e principalmente eu gostaria de saber se os nossos médicos, os postos de saúde, eles estão capacitados para saber identificar se aquela pessoa tem dengue ou se ela tem um resfriado? Bom, a sua pergunta é muito importante. Eu acho que tem que sempre levar a mensagem que dengue é uma doença muito grave. Dengue não pode ser banalizado como um resfriado comum. Dengue é uma doença que, como você bem destacou, é uma doença muito grave, que infelizmente ainda mata muitas pessoas no Brasil. E a questão mais importante, é uma doença que as pessoas não precisam morrer dela, porque o tratamento da dengue é um tratamento de baixa complexidade. Você não precisa de exames sofisticados, você não precisa fazer ressonância magnética, tomografia computadorizada. que você precisa ter um atendimento precoce, ou seja, você ser atendido por um profissional de saúde e, basicamente, você ser hidratado, você tomar soro, soro oral, líquidos, etc. É uma doença que, inclusive, anuncia quando ela está ficando grave. Quando você tem dor abdominal intensa, quando você tem vômitos, esses são sinais que nós chamamos sinais de alerta. O Ministério da Saúde, junto com as secretarias estaduais e municipais de saúde, tem feito um esforço grandioso no sentido de capacitar não só os médicos, mas os profissionais de saúde como um todo. porque é importante no serviço de saúde você ter o papel das outras profissões, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o profissional médico, exatamente para dar um atendimento adequado e integral para esse paciente. Diversas iniciativas são feitas. O Ministério da Saúde, por exemplo, tem uma capacitação que é ofertada pelo que nós chamamos de ensino à distância, pela UNASUS, a Universidade do SUS, onde é disponibilizado um treinamento onde o médico pode fazer, inclusive, o seu iPad, com casos clínicos para ele, inclusive, treinar, com informações sobre a doença. nós temos uma outra estratégia de capacitação, que essa também é muito importante, que é uma capacitação feita no serviço, é uma capacitação que nós chamamos de dengue em 15 minutos, ou seja, nas unidades de saúde é feito um alerta dos principais sintomas e dos sinais de alarme, de agravamento da doença. Porque o profissional médico, ele tem uma formação médica, ele tem uma... E esse treinamento de dengue em 15 minutos é um treinamento exatamente para chamar atenção para aquelas sintomas mais importantes, sobre as medidas terapêuticas que precisam ser adotadas naquelas situações mais críticas. Então, é óbvio que existe um esforço do Ministério da Saúde, dos estados e municípios, mas é sempre importante reforçar essas mensagens. Eu acho que, infelizmente, essas mortes ocorrem porque, eventualmente, há uma falha no sistema, esses pacientes não foram identificados adequadamente, o tratamento não foi ministrado oportunamente. Então, com isso, tudo isso mostra para a gente a importância, a necessidade desse processo permanente de capacitação, permanente de alerta, o Ministério da Saúde tem campanhas, isso é, inclusive, uma evolução importante, campanhas que chamam atenção para esse sinal de alerta, para a população, para os profissionais de saúde. Então, eu acho que tem que ser uma grande mobilização do setor saúde, uma vez que, dada essa complexidade que é a questão da dengue, que existe muitas variáveis envolvidas, como acabamos de citar aqui, o deslocamento, o deslocamento de pessoas é uma questão que você não pode controlar, mas o atendimento do paciente com dengue é uma prerrogativa única do setor saúde, então, e esse setor saúde já deu demonstrações que é capaz de resolver questões de pessoas que adoecem de dengue, de municípios que, mesmo tendo epidemia de dengue, conseguem evitar que as pessoas morram pela doença. Então, esse processo de mobilização, de capacitação permanente, de chamada de atenção, por exemplo, o programa Mais Médicos, que é uma iniciativa do Ministério da Saúde, todos esses profissionais de saúde estão recebendo informações sobre a questão da dengue, recebendo... Esses médicos que chegaram ao Brasil... que chegaram ao Brasil, exatamente. Estão sendo qualificados... Que muitos médicos, inclusive, têm experiência já com dengue, mas também é um reforço a mais, uma iniciativa a mais, porque esse é o grande objetivo do programa de dengue, evitar que as pessoas morram. E tem um empenho, que eu diria, institucional do Ministério da Saúde, de que essa meta de evitar óbitos por dengue seja alcançada. Então, eu acho que é um processo permanente de mobilização e esses programas dessa natureza são importantes que a gente aproveita exatamente para reforçar, junto aos gestores, junto à população, o alerta que deve ter caso você tenha uma suspeita que esteja com dengue. Obrigada, doutor Giovannini, pela sua participação e principalmente por levar as informações a todo o Brasil. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. E outras informações na página do Ministério da Saúde. E para você rever essa entrevista é só acessar o nosso endereço no YouTube. É sempre muito bom estar com você. A gente se vê. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.